Essa obra representa presente e futuro para a nossa juventude Igual a essa, o governo da professora Fátima está construindo mais 11 São 12 hernes ao todo E aqui na região do Ceridó, o município contemplado foi exatamente o município de Jardim de Piranhas Obras bastante adiantadas Isso aqui garante o futuro da nossa juventude Significa que cada jovem, cada criança que passar por aqui É a possibilidade de mudar de vida para melhor É a possibilidade de nós diminuirmos a violência no nosso estado, no nosso país, na nossa região Então a governadora Fátima está de parabéns por esse investimento tão significativo Para a educação do Rio Grande do Norte E é importante dizer que além dos hernes em construção 10 já em fase de conclusão Nós temos também um conjunto de escolas que nesse momento estão passando por reformas Em todas as regiões do Rio Grande do Norte O senhor acompanhou também a visita da governadora a outras regiões do Ceridó Essa visita foi positiva? Muito positiva Nós visitamos a barragem da Oiticica Visitamos a obra da adutora do projeto Ceridó O que vai levar água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves Para Curras Novos, Acari e Serra de Santana É um trecho de adutora porque esse projeto é um projeto muito grande De maneira que essas obras hídricas são muito importantes para garantir sustentabilidade Para a nossa região do ponto de vista do abastecimento d'água E outra coisa importante que eu queria colocar aqui Que possivelmente eu sei que você vai perguntar e eu já adianto A governadora anunciou um conjunto de estradas que serão recuperadas Não será a operação tapa-buraco É recapeamento de quase 170 quilômetros de estradas aqui na região do Ceridó Quando deve começar aqui na região? Olha, essas estradas estão indo para a licitação Segunda-feira a governadora vai anunciar esse pacote de estradas Esse conjunto de estradas E após o processo licitatório a governadora dará a ordem de serviço A perspectiva é que por volta do meio do ano Todo esse processo burocrático de licitação esteja pronta Pronta para que essas estradas Eu me refiro a 288, o trecho que liga o entroncamento da BR-427 Até aqui em Jardim de Piranhas, a divisa, essa estrada vai ser recapeada Eu me refiro a RN-118, Caicó, São João de Sabugi e Poeira Pegando ali do Itães, a 228, a Cari, Cruzeta, São José de Ceridó até Caicó Toda aquela estrada será recuperada Há o trecho Tenente Laurentino até Florânia E a RN-086 no trecho que liga Parelhas passando na entrada de Santana do Ceridó até Equador na divisa com a Paraíba Portanto, um investimento gigantesco E é apenas a primeira etapa do processo da recuperação das estradas do Rio Grande do Norte Dentro do programa de equilíbrio fiscal que o governo Fátima conseguiu Junto ao governo do presidente Lula Além dessas estradas que eu anunciei aqui Virão outras brevemente que a governadora certamente fará sim a divulgação no momento oportuno Deputado, aproveitar a oportunidade da Assembleia Legislativa Começou aí o seu ano legislativo Que perspectivas, que debates a Assembleia deve estar presente aí durante 2024? Olha, a gente tem logo no primeiro semestre A lei de diretrizes orçamentárias, a LTO Nós temos tramitando um projeto importante Que regulamenta a questão do hidrogênio verde aqui no estado do Rio Grande do Norte Nós vamos, se o governo ainda não mandou Certamente estará mandando nos próximos dias A lei que corrige o piso dos professores, o piso do magistério Portanto, a perspectiva é que nós tenhamos um conjunto de matérias e debates Debates que serão certamente muito acalorados Até porque esse é um ano de eleição, de eleições municipais Mas isso termina chegando no plenário da Assembleia Legislativa Vou falar em eleições municipais Qual a posição do deputado Francisco, do PT, por exemplo, em Caicó, em Parelhas e em alguns municípios da região? Em todos os municípios do Rio Grande do Norte, onde tem PT, o deputado Francisco irá seguir a orientação partidária Em Caicó, aquilo que o PT decidir, eu estarei acompanhando O mesmo vale para Parelhas e para todo o estado do Rio Grande do Norte Eu tenho uma trajetória de vida, são mais de 30 anos de filiação ao PT Então, em cada município desse estado, eu estarei fazendo campanha junto daqueles candidatos ou candidatas do meu partido Ou então que o meu partido apoiar em cada município Independente de qualquer divergência com a governadora? Olha, o governo tem as suas prerrogativas do ponto de vista das suas relações institucionais e republicanas Eu vou procurar estar o máximo possível alinhados àquilo que o governo entender que é melhor Para o Rio Grande do Norte e para cada município do nosso estado Mas, repito, em cada município eu tenho certeza, inclusive, que a governadora irá acompanhar aquilo que o partido decidir localmente É evidente que onde não houver, por alguma razão, se não houver alguma possibilidade de composição Tudo isso deverá ser discutido num momento mais oportuno